Nossa mãe... Fim de dançado? O que mais? Aquele mato tava muito alto. O casamento de Valdeci e Ivone já chega naquela fase lá de abaixo. Ela não tá dando. É? O que você fez de bom? Arroz, feijão... Os dois já estão juntos há mais de 20 anos. Tem três quilos. Mas tudo anda muito devagar entre o casal. Sapec e Aia... Só de ano em ano. Tá bom? Tá bom. E Valdeci anda doido para pular o muro. O problema é que eles vivem num lugar afastado e no meio de tanto mato. Fica difícil arrumar alguém. Mas tudo muda quando chega a nova vizinha. Melissa, você é a vizinha nova? Vem, vamos fazer uma visita. Regina é mais nova e mais ajeitada do que a esposa de Valdeci. Pensa eu. Porque assim, como eu sou nova e eu gosto de fazer amizade, entendeu? Então eu quis fazer uma visitinha e trazer um pratinho especial pra vocês. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Regina é solteira. Quer fazer novas amizades. E logo começa a puxar papo com Ivone. Se eu precisar de alguma coisa... Se eu precisar de alguma coisa... pensa duas vezes. Ah, sim. Se eu precisar de alguma coisa... Logo, os dois viram a mãe. Para dispensar. Regina ainda continua frequentando a casa da amiga. Pede café. Joga a conversa fora. A gente... Pede como você gosta. Muito gostoso. Mas com o tempo, Ivone começa a perceber que tem algo errado entre o marido e a vizinha. Até que o dia... Ela vai dar uma caminhada e confirmar tudo que já desconfiava. Ela pega o marido no maior amasso com Regina. Nada disso que você está pensando, Ivone. O que você está pensando? O que, Valdeci? Eu não sou palhaça. Ivone faz um barra. Ivone, espera aí. Espera aí, Valdeci. Eu te pego. Não, espera aí, Ivone. Vamos conversar, Ivone. Espera aí. Valdeci pede perdão. Jura que foi só um deslize. Ô, mulher, eu juro... Eu não tenho perdão. Eu juro que eu não vou fazer mais nada. Nunca mais eu vou fazer isso, mulher. Mas é só ficar tudo bem que ele corre para os braços ou melhor, para o sapeca e a iá da vizinha. O negócio fica tão sério que finalmente Valdeci toma coragem, larga a esposa e vai morar na casa de Regina. Com o tempo, ele descobre que Regina quer mais do que apenas sapeca e a iá. Quer de mim. Comprar outra nova. Você falou que ia vender os gados, ia vender os cabritos, ia vender as galinhas, ia vender o carro. E Valdeci começa a vender até os bichos da fazenda e mesmo um caminhão. Tudo para sustentar a amante que virou esposa. Esse é o outro caminhão. Olha o que aqui. Olha, essa caos. Gente, pelo amor de Deus. Até que numa briga, ele diz que se arrepende de ter largado a mulher e que se sente enganado por Regina. Eu me arrependo de ter largado a minha mulher. Troca! Você quer saber de uma coisa? Fala! Eu vou embora. Valdeci pega a moto e sai de casa. No caminho, percebe que é seguido por Regina. Acelera. E ela também. até que ele para a moto para saber o que é que ela quer. Mas ela não para e o atinge em cheio. O que é isso? Valdeci chega a ficar mais de um mês internado e acaba morrendo. Na delegacia, Regina diz que o carro ficou sem os freios. Não foi sem querer. Faltou freio. Eu não sei como o que aconteceu aqui. Sai pela porta da frente e responde ao processo em liberdade.